Hoje eu preciso te controlar de qualquer jeito Nem sei, é só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessa Só sem te beijar na boca De um jeito que te possa rir Que te possa rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em meu céu vivo Hoje eu preciso tomar um café Hoje eu preciso tomar uma presença Que me deixa feliz Só hoje Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Quem ainda está vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você se inspirar Ouvindo você se inspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia E eu faço tudo errado sempre 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 Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Só tua presença Ele deixa feliz